A queda acentuada da temperatura associada a ventos e chuva podem prejudicar bovinhos de leite em diversas fases da vida, o que pode, então, ocasionar perdas significativas nos rebanhos. Para a gente entender como evitar esses prejuízos, eu converso agora com a coordenadora técnica de leite da Premix, a Elissa Fisotto. Olá, Elissa, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Dia de Rural. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. A gente está vendo esse cenário de mudança climática, a gente acompanha também muitos produtores preocupados, pecuaristas com como é que fica a qualidade do rebanho. Para falar sobre essas fases, então, qual que é o foco principal com a queda de temperatura? Inclusive, lá no Mato Grosso do Sul, tivemos perdas, inclusive mortes de animais em função daquele frio que veio e acabou tirando a vida de milhares de animais lá. A gente teve muitos pecuaristas relatando que foi o frio mesmo que trouxe aquela questão tão triste que a gente acabou vendo, as imagens que correram em todas as redes sociais. Qual que é o principal foco para evitar esse tipo de problema, Elissa? Pedro, os bovinos em geral, não só os bovinos de leite, eles têm uma zona de temperatura de conforto térmico, né? Então, quer dizer o quê? Porque dentro dessa zona não ocorre a perda de calor e eles também não produzem calor, tá? Então, por exemplo, vacas da raça giroleiteiro, né? Essa zona de temperatura, ela vai de 10 graus a 29 graus, 28 graus. Essa zona de conforto térmico. Já vacas da raça holandesa possuem essa zona de temperatura de 4 a 22 graus. Claro que isso vai variar bastante conforme a intensidade dos ventos, a umidade, a radiação solar. Então, tem ainda essas variáveis. Mas a gente deve tomar cuidado quando essas temperaturas caem abaixo disso, né? Então, a gente toma aí algumas medidas com esses animais. Por exemplo, animais que estão em pastagem, em campo. Então, a gente tenta sempre trazer esses animais para áreas perto de cercas, cercas vivas, que dificultam um pouco a passagem desse vento. Tirar esses animais de perto de córregos d'água. Animais em confinamento, por exemplo, limpar a cama desses animais pelo menos uma vez ao dia. Então, limpar os dejetos da cama. Animais que utilizam composte, né? Revolver essa cama duas vezes ao dia, ligar os ventiladores para ter uma cama seca. Além de tudo isso, se possível, aumentar um pouco a densidade energética da dieta. É, exatamente. A questão da alimentação é fundamental. A gente já volta nesse ponto, porque você falou sobre o conforto térmico, né? Mas algo que causa um desconforto também são mudanças repentinas, né? Nós estamos numa semana muito fria, né? Mas a tendência é de que essa temperatura, ela aumente ao longo da semana, né? Ela vai no fim de semana aumentar, atingindo termômetros aí em algumas regiões 30 graus. Isso também prejudica, de alguma forma, toda a saúde do animal e o produtor precisa ficar atento a isso também. Sim, principalmente nos bezerros, né? Porque logo que nascem, né? A temperatura do útero com a temperatura do ambiente é bastante diferente. Então, o bezerro, a gente começa a secar esse bezerro logo que ele nasce. Depois da primeira lambida, né? A gente vai ali, seca ou passa um pó secante. A gente depois coloca esse bezerro já numa cama de feno bem profunda já, em que a metade do corpo do bezerro fique tapado por feno. Pode utilizar alguma lâmpada para esquentar o ambiente ou utilizar roupinhas, né? Cortinas também para não deixar passar esse vento frio. E esse bezerro, então, o que acontece com ele nessa troca de temperatura repentina, né? A gente chega na propriedade e esse bezerro, de vez em quando, já está num desconforto, porque ele está cheio de roupinha ainda, ele está com essa cama de feno, está com a lâmpada. Então, é esse cuidado que o produtor tem que ter, né? Quando utilizar, utilizar apenas um desses objetos. Não precisa utilizar todos, principalmente nessas trocas de temperatura repentina. Perfeito. Importantíssimo pontuar isso, né? Porque, às vezes, o pecuarista, né? Ou quem está fazendo manejo, acaba colocando todos os insumos, né? Que tem a mão para aquecer aquele animal e acaba provocando completamente o contrário, né? Daquilo que ele queria, né? Assim, um desconforto maior, porque está aí, o animal está sofrendo com aquela quantidade de calor, né? Muita emissão de calor ali, roupas, luz, como você mesmo pontuou. Agora, a questão da alimentação, da nutrição é fundamental, né? Como é que fica a questão do desgaste, né? De energia desse animal, porque aumenta em função do frio para que a temperatura do corpo fique ideal. Então, o que o pecuarista precisa fazer, principalmente, né? Aquele que está na produção de leite, para manter, então, o animal com a suplementação correta, né? E também não perder peso, não tem nenhum problema nesse sentido também. Tá, o pecuarista, ele tem que tomar muito cuidado, como eu falei, com esses bezerros, porque a temperatura mínima de conforto térmico, logo que o bezerro nasce, é de 13 a 15 graus, tá? Então, nesse período de inverno, maior atenção é para esses bezerrinhos. Aumentar a quantidade de colostro ofertada, já, logo depois que o bezerro nasce, então, 10% do peso vivo, no mínimo, em colostro. Aumentar a densidade energética da dieta, também é interessante. O leite, né? O leite ou o sucedâneo lácteo. Se ele está oferecendo uma quantidade de sucedâneo lácteo ou leite nesse momento, no momento que começa a fazer frio, oferecer uma maior quantidade. O sucedâneo lácteo, na hora que o pecuarista vai comprar esse sucedâneo lácteo, prestar atenção para ele comprar um sucedâneo lácteo com maior quantidade de energia e proteína. E também tem a temperatura de ofertar esse leite para o bezerro. Essa temperatura tem que estar na temperatura de 39, 38 graus, para que não ocorra problemas com o bezerro. Certo. E em relação à vaca, né? Que está naquele período de lactação, toda essa questão também, importante também, nesse sentido também, né? A vaca próxima a parir. Como é que vocês também veem os cuidados nesse sentido também? Tá. As vacas lactantes, normalmente, é feito uma... A gente aumenta a quantidade de energia da dieta, né? Mas não é para deixar a vaca também gorda. É só para aumentar um pouco a quantidade de energia dessa dieta para tentar suprir, então, porque ela vai gastar energia para a produção de calor. Certo. Agora, só para a gente encerrar. A questão da manta, né? Que você falou sobre aquela cobertura, né? Para colocar o bezerro, né? Tem alguma dica em relação a isso? Porque muitos pecuaristas, a gente tem alguns quadros aqui que falam sobre saúde animal, eles recebem algumas dúvidas em relação a como montar, deixar não só confortável, mas também aquecido. Você falou sobre a profundidade. Tem alguma profundidade correta? De que forma dá para você acompanhar isso sem que você erre a mão na hora de fazer? Tá. Em relação à profundidade, é a profundidade da cama, né? Então, o animal tem que deitar na cama, esses bezerros têm que deitar na cama, e pelo menos essa cama de feno cobrir a metade do corpo do animal, certo? Quando o animal se sentir desconfortável, quando ele se sentir que está com calor, ele vai levantar e vai sair dessa cama. E em relação às mantas térmicas, né? Normalmente elas são capas que vão em cima do corpo do animal, né? Então, são capas muito fáceis de utilizar. Mas tomar cuidado para não utilizar a manta térmica ou a capa térmica junto com esse feno, né? Para formar essa cama para o animal muito profunda. É, não ficar ali no, como a gente fala, né? No too much, né? Fazer demais, né? Ficar sempre um ou outro. Obrigado. Tá certo, Elisa. Muito obrigado pelas suas informações, né? Trazendo para a gente aqui dicas importantíssimas neste momento que nós estamos passando de inverno e também mudanças repentinhas de clima. A gente sabe que o fim de semana está chegando e certamente as temperaturas vão aumentar em boa parte do país. E isso vai ter aí que tomar uma mudança no manejo com os animais, principalmente os bezerros, aí como a Elisa apontou para a gente. Elisa, obrigado. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Obrigada. Até mais.